Você está assistindo ao Economic Calendar de sexta-feira, 11 de março. Vamos ver quais são os anúncios mais importantes do dia. A leitura final do IPC da Alemanha de fevereiro é o primeiro item às 7 da manhã. A estimativa inicial colocou a inflação headline anual a 0%, abaixo dos 0,5% do mês anterior. A balança comercial do Reino Unido de janeiro sai às 9h30. O déficit comercial diminuiu em dezembro, pois as importações caíram muito mais rápido que as exportações. A produção de construção do Reino Unido de janeiro sai ao meio-dia. A produção se recuperou em dezembro, revertendo a queda de 1,1% do mês anterior. O índice de preços de bens importados dos Estados Unidos de fevereiro sai às 1h30 da tarde, hora de Greenwich. O índice registrou sua sétima queda mensal consecutiva em janeiro, e os preços decrescentes de combustível continuam sendo a causa principal. A pesquisa de força de trabalho do Canadá de fevereiro sai neste mesmo horário, e é muito importante para traders de dólar canadense. O relatório anterior surpreendeu negativamente, pois a taxa de desemprego aumentou um pouco e o número de empregos caiu. A aguardada produção industrial da China, tanto para janeiro quanto para fevereiro, encerra a agenda às 5h30 da manhã. O anúncio anterior incluiu dados para todo o ano de 2015 e observou um crescimento anual de 6,1%. Eu sou Sam Meredith, e esse foi o Economic Calendar de sexta-feira. Nosso próximo calendário cobrirá os anúncios mais importantes de segunda-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto